E ele exaltado, o rei exaltado no céu, eu o louvarei, e ele exaltado, pra sempre exaltado, teu nome louvarei, e ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o teu santo nome, e ele exaltado, pra sempre exaltado no céu, e ele exaltado, pra sempre exaltado, teu nome louvarei, e ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, e terra e céu, glorifica o teu santo nome, e ele exaltado, o rei exaltado no céu, e ele é o Senhor, sua verdade exaltado, o rei exaltado no céu, e ele exaltado, o rei exaltado no céu, e ele exaltado, exaltado no céu, e ele exaltado, o rei exaltado no céu, e ele exaltado no céu, e ele exaltado, o rei exaltado no céu, e ele exaltado no céu, e ele exaltado no céu, e ele exaltado, que coisa maravilhosa. Obrigado.